Meus amigos do canal Roberto Lira Repórter no YouTube, estamos aqui de volta às margens do Rio dos Macacos, aqui na rodovia CE257, que liga Santa Quitéria à Hidrolândia. E olha só gente, a gente ainda vê aqui nesta data de 28 de junho de 2020, ainda é possível a gente visualizar uma boa quantidade de água aqui neste grande rio, o Rio dos Macacos. Olha só, uma quantidade boa, considerável de água, isso é muito importante porque já estamos adentrando, prestes a adentrar o mês de julho, o sétimo mês do ano e ainda temos rios como este. É o Rio dos Macacos, no trecho entre Hidrolândia e Santa Quitéria. Ele vem dessa região e segue para cá, vamos ver aqui do outro lado como está. Ele segue para cá, até chegar lá na rodovia CE, que liga Santa Quitéria à Varjota, CE366. E de lá ele continua seguindo até desembocar, até desaguar no rio Acaraú, lá próximo de Macaraú, próximo do distrito de Macaraú, Santa Quitéria. Macaraú que, por sinal, recebeu este nome devido ao encontro dos rios Macaco com Acaraú. Macaco e Acaraú, e aí deu o nome de Macaraú. Distrito de Santa Quitéria que faz fronteira com Varjota. Então, aqui está, viu? Ainda me surpreendeu este tanto de água, embora quase não seja água corrente, né? Ele praticamente é uma água ainda, ou seja, já está parada, acumulada. Portanto, meus amigos, se você está gostando do nosso trabalho, o canal Roberto Lira Repórter no YouTube, inscreva-se em nosso canal, se você já se inscreveu, ative o sino para receber notificações, compartilhe aquele vídeo que você gosta, que você está gostando. Isso é importante para o nosso trabalho. Também peço que você assine o nosso abaixo-assinado por imposto menor em alimentos e em medicamentos, abaixo-assinado online, que você clica em, você pesquisa no Google. Inclusive, a gente sempre coloca abaixo dos nossos vídeos o link. Você clica em assinar esse abaixo-assinado, preenche poucos dados que pedir e assim você estará nos ajudando a usar a força da internet para que um dia, quem sabe, o governo possa atender este pedido que é mais do que justo. As famílias carentes sofrem muito dificuldade para conseguir o alimento suficiente para sua família. Baixar no imposto, pelo menos, ou zerar-se, pelo menos os produtos da cesta básica, já seria uma grande importância. Principalmente após esse período de pandemia, onde a tendência é de maiores dificuldades. Quero dizer para vocês que trabalhamos em nome de Paulino K., organização Nedinho Paulino, Mercadinho Barateiro, organização Fabinho Pertudo, Cleone Chimenez, empreendimentos em Varjota, Edgar Procópio, corretor de imóveis intermediando seu sonho, Loja Mega Eletrolá em Varjota, Guaraciaba e Croata, Funerária Poupa Urna, a parceria que deu certo. Temos também o apoio da Assembleia de Deus Templo Central em Varjota, na pessoa do pastor Ivan e Assembleia de Deus Templo Central em Impu, na pessoa do pastor Azarias Araújo. Ambos realizando cultos em lives pelo Facebook, durante esse período de decreto de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Temos também a minha venda de perfumes e cosméticos da Rino Day do Brasil. Olha gente, uma coisa aqui que me deu saudade do meu tempo de sertão. Aqui é o pé de pau branco, né? E ele tem aqui essa espécie de tipo de fruto, né? Que depois se transforma em flores, se não me falha a memória. Flores lindas aqui do pau branco. Recordando meu tempo de interior, o tempo de sertão. Nossa infância sertaneja. Grande abraço a todos. Em breve, novos vídeos. Canal Roberto Lira, repórter no YouTube. Que Deus abençoe e proteja a você e sua família. O canal do povo, direto com as autoridades. Tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região no comando de quem vai e onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira. Tchau. Tchau. Tchau.